Olá a todos, meu nome é Angelo Maiolino, estou aqui no Oeste, em Orlando, e gostaria de comentar aqui para o público da Oncologia Brasil um estudo extremamente importante desenvolvido no Mieloma Múltiplo, o nome do estudo é o estudo Griffin. Esse estudo foi desenhado para pacientes com mieloma elegíveis para o transplante, que comparou, está comparando, uma combinação de daratumumab, VRD, velcade, lenalidomida e dexametasona, contra velcade, lenalidomida e dexametasona. Esse estudo teve uma fase inicial com 16 pacientes, e ela foi prolongada agora para o estudo final de 220 pacientes, comparando os dois grupos de tratamento. Foram incluídos, então, pacientes elegíveis para transplante, como eu falei anteriormente, e o desfecho primário do estudo foi resposta completa estringente. O estudo alcançou o objetivo primário, o desfecho primário, mostrando uma vantagem clara para o grupo tratado com DVRD, quando comparado ao grupo tratado com VRD. No que concerne a sobrevida livre de progressão e sobrevida global, o tempo de seguimento ainda é curto para mostrar alguma diferença. Também na análise de doença residual mínima, por NGS, também foi encontrada uma vantagem para o grupo que fez o tratamento com daratumumab. Esse estudo se reveste de grande importância também, porque não teve nenhum sinal de desfecho evento adverso adicional, mais no braço do daratumumab. Então, os dois grupos foram equilibrados para a questão de evento adverso. E é o primeiro estudo para pacientes elegíveis para transplante, com daratumumab. Lembrando que está em andamento ainda, principalmente na Europa, o estudo Perseus, que vai utilizar a mesma comparação daratumumab contra VRD, mas utilizando o daratumumab subcutâneo. Só para recordar, o esquema de tratamento proposto nesse estudo foi com daratumumab ou VRD, quatro ciclos, seguido de transplante, seguido de uma consolidação, e aí também uma fase interessante também de manutenção. Quer dizer, os grupos foram randomizados para receber somente lena ou daratumab mais lena. Então, a gente vai ter, claro que ainda está na fase inicial, ele alcançou apenas o desfecho primário da resposta completa e estrita, mas ainda vai ter o segmento para sobrevida livre de progressão, sobrevida global, que vai também ter como observação a fase de manutenção. Então, são muito promissores, daratumab está incluído no tratamento dos pacientes inelegíveis ao transplante. A gente tem o dado do estudo Alcione, Dara VMP, do estudo Maia, Dara RD. Vamos ter no futuro os dados do estudo CEFEUS, que é com Dara VRD também para paciente inelegível. E para paciente elegível, a gente já teve a aprovação no Brasil, baseado nos dados do estudo Cassiopeia, do daratumumab mais VTD. Então, tudo indica, concluindo, que o daratumumab realmente vai ser incluído, vai ser mais uma base do tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo, tanto elegíveis quanto inelegíveis para o transplante, já na primeira linha de tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até o nosso próximo vídeo aí para a Oncologia Brasil. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho